Se o Cudê pediu um zagueiro canhoto com saída de bola, é porque ele considera que no grupo ele não tenha um jogador do lado de campo com qualidade para sair com a bola. O Cudê foi o cara que em determinado momento desmontou a melhor dupla de zaga do Brasil para fazer valer o seu sistema de jogo. O Cudê é o cara que tirou o moledo do time e botou o Bruno Fux, porque o moledo não sabe sair com a bola e o Bruno Fux sabe ir até o meio campo com a bola. Detectou o Cudê neste momento que os zagueiros pelo lado esquerdo do Internacional tirando cuesta não sabem ir até o meio campo com a bola e resolveu contratar um jogador. Eu prefiro, acho que o Cudê sabe mais do que eu. Tá, olha só. Eu vou só pedir para quem está em home, o Baldassio e o Bajé, que a gente evite, nós aqui também, a interrupção, porque como tem um pequeno delay, né, então a gente inclusive vai tentar refazer a conexão com o Baldassio que não está ideal. Ele deu duas trancadinhas ali, mas a gente entendeu a tese dele. César, quer falar sobre isso? Não, é que na verdade a gente precisa, essa história de, ah, o sistema de análise de desempenho foi o que contratou o Nathanael ou o Nathanael foi só o Melo que contratou? Porque agora tem um culpado, né? O Inter, os fracassos do Inter em matéria de contratação do ano passado botam no colo do Melo. Quando acertam, quando acertam, é a análise de desempenho, é o treinador que trabalha 28 horas por dia. O Inter é um caso à parte, porque tem uma bolha que tudo que acertam tem objetivo nos profissionais. E tudo que erram, tudo que erram, colocam no colo dos dirigentes. Eu vou te contar uma historinha. Tem um clube aqui no Rio Grande do Sul que se chama Grêmio, que tudo que acerta vai para um cara que se chama Renato. Não sei se você sabe que isso acontece aqui no Rio Grande do Sul. O Inter já está querendo trazer um problema para o Renato. O Renato foi em pauta desse programa há 10 dias. Isso acontece no mundo inteiro. Agora assim, eu concordo com essa teoria, o seguinte, o Kappa R acerta como todo mundo. O Kappa é que nem o VAR, ele não vai eliminar todos os erros, mas ele vai tentar diminuir a margem de erro. E sim, é justo que se tu quer mais um zagueiro, tu vá vasculhar o mercado, tu olha e tal. A única coisa que eu me sinto constrangido é o seguinte, cara, a gente falou de um clube que demitiu 44 pessoas recentemente. A gente falou de um clube que está pagando, passando dificuldade para pagar salário. E ok, eu insisto, não tem como crucificar ninguém por estar passando por esse momento econômico. Não é do Inter, não é do Brasil, é do mundo. Agora, é estranho quando vê um zagueiro. É estranho quando vê um cara, mas é que custou 50 mil, mas custou, né? Quantas outras pessoas que ganhavam... Não é que custou, vai custar por mês, né? Vai custar por mês, isso. Quantas outras pessoas ganhavam 1.600? A tia do museu que foi demitida e que podia estar lá. Estou dando como exemplo. Que podia estar lá, salvando a sua vida. Tá, o Baldás já está ok, mas eu quero antes ouvir o Alex Bagé. Bagé, mais uma tese aí sobre esse assunto, por favor. Não, eu continuo nessa linha de pensamento. Claro que, por vezes, a gente também acaba trazendo outros exemplos. E claro que toda a notícia, toda a forma de pensar, ela tem vários ângulos de visão. A gente se apega àquela que a gente quer que faça valer a nossa tese. Eu estou indo mais pelo caminho, por dois caminhos. Primeiro, que não tivesse a necessidade desse jogador nesse momento. A gente tem uma incerteza na questão financeira do Internacional. O Internacional está comemorando neste momento que não está com nada atrasado. Mas por quê? Porque pagou direito de imagem recentemente e porque teve que pagar um atraso. E eu não estou entrando na questão da crítica pela crítica. É pela realidade. O presidente Marcelo Medeiros chorou no microfone da Rádio Bandeirantes quando teve que demitir 44 pessoas. Então, neste momento, como disse o JB, eu também peguei o telefone, liguei para dirigentes do Internacional, do Grêmio, perguntando. Vem cá, surgiu uma informação que pode estar chegando o Beltrano. Mas, Bagé, como é que eu vou contratar alguém se eu tenho funcionários que eu sei demitir, se eu tenho funcionários que estão com contratos suspensos durante três meses, se tem funcionários que tiveram redução? É isso que eu não consigo entender nesse momento. A menos, a menos que daqui a pouco, repito, como o jogador fala mais como volante, que ele chegue para preencher um espaço de volante e que a história de ser reserva do Cuesta seja apenas uma justificativa. Aí pode ser, porque o Rodrigo Dourado não conseguiu voltar a jogar ainda. Ele pode estar, de repente, preenchendo essa lacuna. Bagé, mas daí tu pega um cara da base e bota. Tá, deixa eu... Concordo. É, eu também acho. Eu também acho que ali é trece. Fabiano Baldasso. Eu lamento, lamento profundamente o posicionamento absolutamente demagógico de alguns colegas do programa. O pensamento completamente invertido e absolutamente mal colocado. Não vai ser o valor que é baixíssimo para o mundo do futebol que vai receber e foi contratado que vai mudar a realidade do clube. Não vai ser por isso. Não há uma incoerência nesta contratação com a demissão dos 44 funcionários do Internacional. A demissão, triste para todos nós colorados, e tenho certeza que estes vão ser readmitidos ali adiante, se deu numa questão macro. Quem garante que o Internacional não está trazendo esse jogador com esse salário baixíssimo porque em outro ponto do departamento de futebol conseguiu baixar o salário? Só há uma maneira do Internacional se recuperar fisicamente, se recuperar financeiramente, tendo um time competitivo para ganhar títulos, para poder contratar todas as pessoas de volta. Vocês estão usando uma página triste da história do clube para fazer uma crítica vazia. Me desculpem. Essa relação que vocês estão fazendo, destes 50 mil que vai receber o jogador com os pedidos, ela não existe. A relação... Fala, Cedro. A relação não é usar nem nada disso, é uma mensagem. Quando o contrato, e eu não estou granalizando aqui, sobretudo, tem que ter muita responsabilidade para falar sobre isso. O que eu estou dizendo é que é uma mensagem. Quando tu baixa o salário num mês e tu traz alguém por um real que seja, está dando uma mensagem. Eu sigo investindo. O Internacional não parecia seguir esse caminho. Essa é uma mensagem que o Inter está passando. Eu não concordo com ela, ponto. E quem passou essa mensagem foi a direção. Se o Baldasso ouvisse atentamente o programa, ele ouviu o que o Bajé disse. E a mesma situação que eu fiz. Olha, tem chance de contratar... Os dirigentes respondiam. Como é que eu vou contratar alguém se eu acabei de demitir? Como é que eu vou contratar alguém se eu acabei de baixar os salários, de cortar os salários? Os dirigentes que faziam essa relação. Não somos nós que estamos fazendo relações levianas, segundo informou erroneamente o senhor Fabiano Baldasso. Que, aliás, fake news é com ele. Vai, Baldasso. Não, 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 não. Está errado. Está errado. O JB, para variar, coloca só a metade da verdade que lhe interessa. Junto de todas essas manifestações, de todos os dirigentes do Internacional, vinha o seguinte. A não ser que aconteça um negócio de ocasião. A não ser que haja necessidade por conta de uma saída. Quem garante a vocês que a vinda desse zagueiro não está vinculada à saída de alguém? Outra, eu vou repetir para quem está nos assistindo, porque senão tu vai repetindo mentira o tempo todo e vira verdade. Esse jogador veio de graça. Esse jogador veio de graça para o Internacional. O jogador não teve custo. É o típico dito negócio de ocasião. Se identificaram nele uma peça para cobrir uma carência estabelecida pelo treinador. E ele não custa nada para vir para o Internacional. Tem que contratar, cara. Vocês estão errados. Fala, Alex Bajé. Eu vou falar até olhando aqui para o Fabiano Baldassio para ver se ele consegue entender um pouco melhor. Baldassio, essa história que foi colocada agora não foi demagogia, foi realidade. Eu vou te dar um exemplo prático de matemática, que sempre foi algo que eu gostei muito de estudar. Mas não precisa também ser gente de matemática para entender. Os 50 mil, que eu concordo contigo, que em relação ao futebol é um salário baixo, ele representa, por exemplo, 25 funcionários de 2 mil que foram demitidos. Então, fez diferença sim. Porque quando o Internacional demitiu alguém que ganhou 1.600, 1.800, 2 mil, ele tinha essa necessidade. Eu não estou entrando nem por esse viés. Só que não dá para deixar tu falar sozinho sobre coisas que não aconteceram. Eu estou entrando pelo viés que eu penso que não tem. E outra, tu considera que o Jussa, ele é o que o Inter precisa para ser competitivo e voltar a ganhar títulos. E aí Obrigado.